Eu sou a Cecília Barbosa, aqui do Cabo Redondo, gosto muito de onde eu vivo, eu considero uma das maravilhas do município, apesar de ter ficou de lei em Yamaha, eu decidi que eu ia investir no aquecedor solar, e aí eu encontrei o Adilson, resolvia fazer, no início eu achava que eu nem conseguiria, porque era coisa muito cara na época, e eu decidi que eu ia fazer mesmo, e não me arrependi. Quem puder, invista, porque vale a pena e dê preferência para essa temporada. Além da gente ter conforto na nossa vida, nós estamos contribuindo com o meio ambiente. Gente, eu estou aqui, nós moramos num lugar muito frio, muito frio, não tem como ficar sem um aquecimento de água, e para a gente ter banho quente.